E hoje a CPI que investiga as ações do MST ouviu depoimentos de dois ex-assentados. Joviano José Rodrigues e Noêmia José dos Santos relataram como as invasões e atos de vandalismo são preparados pelo movimento. A ex-militante, Noêmia dos Santos, contou como ela e a filha foram expulsas do assentamento. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem, eles têm também. Eles têm também, doutor. Eles têm, eu falava lá, doutor, eles têm, lá na Polícia Federal, eles têm armas, eles têm metralhadores, têm escopeta, têm tudo. E eles põem as crianças com chuchu, com aqueles negócios que os índios usam, sabe? Tudo, faca, foice, machada e tudo. Olha, doutor, eles fizeram tanta covardia. A mulher contou ainda sobre a tentativa de homicídio de uma vizinha praticada por integrantes do grupo. Uma senhora lá, dona Maria, que estava junto comigo, que está o nome deles aqui no processo também, que estava junto com a gente. Elas enrolaram ela no colchão para botar fogo. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? O sogro dela pediu eles, implorou eles e falou, não coloca não, não faz isso não. Ela tem um filho deficiente. Aí, eles soltaram ela. Aí, pegaram as coisas dela também e levaram para a margem da BR, lá da rodovia. Silvia, a gente tem acompanhado aí os relatos da CPI, do MST, relatos chocantes, né? De violência, agressão, de supostos trabalhos escravos, análogos à escravidão, a obrigação para que esses manifestantes que ficam nesses movimentos aí sem terra votassem no PT, extorsão de fazendeiros, enfim, uma série de relatos que expõem esses movimentos aí dos sem-terras, né? E que defendem supostamente a reforma agrária. Essa CPI trouxe para a superfície muita coisa que a gente já conhecia, né, Paula? Que estava lá submerso sobre a ação desses grupos de esquerda no campo, o MST e os seus satélites, a Frente Nacional de Lutas, do José Rainha, outros, até urbanos, também temos aqui invasores nos centros urbanos das grandes cidades. Tudo isso já era falado, tudo isso já circulava, havia muito ruído sobre essas ações. O uso de pessoas humildes em situação ali de dificuldade, as camadas mais periféricas, as camadas mais pobres da sociedade, usadas como massa de manobra para invadir terras que tem dono, ao arrepio da nossa Constituição, se a cerca está ali, é justamente para dizer que ela deve ser respeitada, há um limite de propriedade, isso é constitucional, mas é um movimento fora da lei, sempre agiu fora da lei e insuflado pelo PT, como uma forma de arrebanhar votos. Ouvimos esse tipo de relato também em depoimentos anteriores, como você bem disse, chocantes, um mais chocante do que o outro. E talvez por isso, essa CPI que não era, atenção para o verbo, não era controlada pelo governo, tanto problema trouxe para o governo, tanta dor de cabeça nas últimas semanas. Tem como presidente o deputado Zucco, que nós entrevistaremos em instantes, e como relator o deputado Ricardo Salles, e uma maioria de oposição, com votos suficientes para fazer as convocações que precisavam ser feitas para jogar luz nessas profundezas desses movimentos. Poderia até avançar mais sobre os financiadores, sobre como o MST se espraia também na máquina do governo, com as 19 superintendências do INCRA, com a CONAB, afinal de contas, eles tomaram tudo desde que o PT voltou ao poder. Porque o MST não existe sem o PT, eles são ciameses. Mas lamentamos dizer que provavelmente essa CPI acabou na data de hoje. Esse talvez tenha sido o último grande depoimento, importante depoimento para o relatório do deputado Ricardo Salles, e ele já verbalizou isso, nós publicamos também no nosso site, na Revista Oeste. Porque o governo Lula, com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conseguiu trocar os integrantes da comissão, especialmente do Republicanos, também o PP, Progressistas, também a União Brasil, que são partidos ali que formam o grande colchão do Centrão na Câmara dos Deputados, que estão sendo cooptados pelo governo em troca de cargos na máquina federal, especialmente ministérios. Parece que alguns ministérios serão entregues a essas siglas nas próximas semanas, além de cargos em estatais, autarquias, bancos públicos, e uma verdadeira chuva de emendas parlamentares sendo distribuídas para esses deputados. Então, os líderes desses partidos, principalmente os republicanos, ao que parece, já temos aí cinco trocas na comissão, e o governo vai tomar a maioria e impedir a aprovação de novas convocações. Então, é provável que essa CPI termine agora em setembro e não seja prorrogada. Mas o que já reuniu de material é um material farto para pedir indiciamentos e mostrar a verdadeira face desse grupo que se chama MST e as suas adjacências que agem à margem da lei há muito tempo. E aí E aí